Muito cuidado com essas duas moedas de 5 centavos, uma normal e a outra chamam moedas do boi ou moedas da carne, então veja bem, teve duas moedas cunhadas no mesmo ano, uma normal e uma do boi, que na verdade essa moeda está escrito Alimentos para o Mundo, é a moeda comemorativa dos 30 anos da FAO, 1945, 1975, eu vou mostrar todos os segredos dessas moedas, inclusive tem uma moeda dessas daqui, que todo dia as pessoas estão oferecendo essas moedas, Ah professor, quanto vale minha moeda? Quanto que você paga por ela? Tem gente que manda logo essa, quanto você paga por ela? Até entendo isso com um tom de ironia, quanto você paga por ela? Quando uma pessoa fala um negócio desse, eu já vi que a pessoa nunca assistiu um vídeo do meu canal, então essas pessoas, vocês não devem dar atenção, são pessoas que só entram para falar mal, do trabalho, da vida, da vida dela, dos outros, quanto você paga por essa moeda? Como se todas as moedas valessem muito dinheiro? Quanto que você paga pela minha moeda? Ele nem me mostrou, não se deu o trabalho de pegar a moeda que ele tem, pelo menos averiguar, verificar se realmente ela vale dinheiro, ou se ela vale, descobriu que a moeda vale dinheiro, acima, vale dinheiro é pelo menos acima de 100 reais, pelo menos, 50 reais, vamos botar acima de 50 reais, já dá para você comprar alguma coisa, pô, faz um vídeo, posta nas redes sociais, mostra assim, bem de pertinho a moeda, mas a pessoa não vê vídeo, não quer aprender, não assiste, não compartilha, não comenta e entra quanto você paga pela minha moeda, depende da moeda que você tem em casa, estou fazendo um vídeo aqui, esclarecedor sobre moedas de 5 centavos, quem quiser aprender, vai chegar no final do vídeo, não vai nunca mais fazer perguntas sobre moedas de 5 centavos, porque eu faço o vídeo de forma clara, objetiva, recheado de informações, para isso eu trouxe logo as duas, eu podia fazer o vídeo de uma, essa moeda aqui foi com a moeda de 67, 69, 75, muita gente até duvida que houve a moeda de 1975, porque é rara, é difícil, é rara mesmo, muita gente fala assim, a moeda com esse tipo de tiragem é rara, claro que é rara, vou dizer porque que é rara, você tem a moeda de 1965 dessa aqui, você encontra em barraca, em loja numismática, não, você encontra de 69, que eu vou mostrar aqui, de 69, aqui, se encontra aos montes, em qualquer lugar de 69, e um pouquinho lá de 67, tá, mas de 69 é dar com pau, toda loja, da barraquinha, todo lugar, você tem a moeda de 69, eu tenho um montão, tá, agora tem uma moeda aqui que eu só consegui uma, porque um amigo mandou de presente para mim, porque nem aquilo vira no Rio de Janeiro, eu encontrei essa moeda, que é moeda difícil, aí eu falei, toma cuidado com essas moedas, porque em alguns lugares, eles juntam as duas moedas, e dão o mesmo valor, mas é errado, é falsa informação, então tá aqui, ó, as duas moedas de 1975, isso aqui tem que puxar bem de pertinho, quando você fazer um vídeo dessas moedas, que a data é pequena, é obrigação chegar bem para perto, a pessoa vê, ó, 1975, aqui 1975, as duas no anverso, iguais, tá, essa aqui 1967, 69, 75, essa aqui 75, 76, 77, 78, mas vamos ver quanto vale cada uma, qual é a tiragem de verdade de cada uma, e alguns segredos dessas moedas, que caso você tenha em casa, pode ter muita grana em casa, então, não basta ter um monte de moedas, tem que ter a moeda, certo? Deu para entender? Porque 200 moedas dessas, de 69, não vale uma dessa, outra coisa que define, além da quantidade de tiragem, é estado de conservação, aqui, duas moedas, aqui, tá aí, MBC, moedas bem circuladas, tá aqui, ó, para você aprender a avaliar, aqui, ó, duas moedas, tá aí, MBC, aqui, duas moedas soberba, ela já tá com brilho ainda, só que tem umas marcas de circulação, tá, e aqui, duas flores de cunho, novinha, então, existem valores diferentes, então, essas moedas aqui, em grande quantidade, praticamente, dificilmente você consegue vender, aí, quando essa moeda é de grande quantidade, quando ela vem para cá, está do flor de cunho, aí você consegue vender, certo? Então, as moedas normais, de 5 centavos, 67, 69, 1975, e eu vou mostrar também a do Oi, de 75, quanto vale a diferença de tiragem e os valores dessa moeda, então, vou mostrar todas e essas duas aqui. Lembrando que, as moedas de 1967, essa aqui, ó, todas, é mais grossa, 69, 75, e as do Boi, é mais fina, só que, eu descobri, não está catalogado, aqui tem três moedas de 1967, uma, duas, três, e uma aqui, ó, é mais fina, será, por quê? Eu não vi isso ainda catalogado, eu vou pesquisar, eu encontrei uma moeda de 67, fina, igual a de 69, certo? Então, vou deixar separado aqui, eu vou pesquisar, ainda não sei, se você tem uma moeda de 67 fininha, você coloca aí, dá uma pesquisada, tem aqui todas as moedas fininhas, e tem uma de 67 no meio aqui, só para vocês verem que ela é mais fina do que a outra, não sei, ainda não pesquisei, vou dar uma olhada, descobri hoje, sim, queria fazer no vídeo, essa moeda de 67 fina. Então, a moeda do Boi, de 1975, ela teve isso aqui, ó, 64 milhões de peças cunhadas, 64 milhões de quinhentos e oitenta e oito, ela vale aí um, um realzinho em BC, sexto berba, quarenta, uma flor de cunho, a diferença é uma moeda em BC para uma flor de cunho. Agora, vamos para as outras moedas, de cinco centavos, ó, de 67, 98 milhões, muita gente tem, a de 69, quase todo mundo tem, então, elas valem, em média, aí, se é, cinquenta centavos, mais ou menos, a de 69, essa aqui pode ser um real, doze reais de flor de cunho, teve reverso horizontal, aumenta para 70, 120, 180, agora, essa aqui de 75, está marcando aqui 5 milhões e 654 mil, mas na época, quando ela estava para ser lançada, veio, né, os comerciais, alimentos para o mundo, moeda da carne, sei lá mais o que, moeda da vó, ninguém queria saber dessa moeda, então, saiu, foi a outra, essa aqui, ó, talvez, mais ou menos, um milhão de peças, talvez nem isso, e as outras foram, derretidas, transformadas em moedas da FAO, e muitas aqui foram recolhidas, hoje, no Brasil, talvez, deve ter 100 mil moedas dessa, de 1975, entre 50 e 100 mil, então, é uma moeda rara, tá, na época, talvez, entrou, em situação, mais ou menos, um milhão de moedas, tá, hoje, pouquíssimas pessoas, guardaram essa moeda, de 1975, se você tem, diz aí nos comentários, a de 1975, normal, não é a da FAO, então, ela vale, 70 reais, o MBC, 120 soberba, 180 flores de cúmula, mas eu não venderia, uma moeda dessa, em Estados Unidos, de conservação, por menos de 200 reais, reais, porque ela falta, na coleção de muita gente, então, então, está aí tudo o que você precisava saber, sobre as moedas de 5 centavos, do Cruzeiro, obrigado a todos, aquele abraço, eu guardo o caso de vocês, no próximo vídeo, não esqueça do like, do joinha, de compartilhar, o máximo de pessoas, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, para receber as notificações, beijo no coração, aquele abraço, de novo, fui!